Salve, salve internauta, tá começando o Bom Dia na Equibanca Desta segunda-feira, 13 de junho, dia seguinte ao dia dos namorados Como vocês passaram de dia dos namorados, vocês dois, Fernando e Gustavo? Não, vocês juntos, né? Obviamente, cada um com suas respectivas, né? Cada um com suas respectivas namoradas, esposas, eu passei longe da minha namorada Ixi, passou bem então, vai pra gandaia, eu tenho certeza que ele não passou sozinho Eu tive que trabalhar, eu fui pra gandaia do Amador, vejam vocês, tive que fazer o jogo do Amador nesse domingo Vendo o domingão de manhã, vendo o domingão de manhã e a tarde Que rodada dupla, né? Rodada dupla, então... Muitas caneladas É, me dei algumas risadas, mas confesso Muito bate-coxa no Amador ou não? Melhor não comentar, né? Tá, deixa quieto Obrigado pra sua companhia da família, né? Opa, minha eterna namorada e o meu xodózinho O novo xodózinho Minha pequenininha que diz que é Palmeiras Palmeiras? Pra desistir do pai do marivista, né? Mas ela tá repetindo alguém Ela vai na onda da Globo, né? O gol passou o jogo do Palmeiras, ela é Palmeiras Melhor do que se fosse Vasco, hein? É verdade, aí o Fluminense, imagina Papai, sou Fluvich, Maria, morre Mas até comentei com um amigo vascaíno Falei, no fundo, no fundo, fiquei feliz com a conquista do Vasco Sim, sim Rival bom e rival forte E a Tatuja do Vasco também Rival bom e o forte O Vasco cheio de refugios, né? Mostra que a Copa do Brasil O Vasco tava numa ladeira que ia parar onde, né? Esse título, pelo menos, inicia uma nova era aí Parece que o Alberto Dinamitos tava dando uma endireitada no time, né? Mas vamos falar de Paulistão, o Seu Santos, que empatou novamente no campeonato contra o Cruzeiro 1x1 Borges, o Salvador Salvador, é o cara, hein? É o cara, o Borges, né? Acho que se ele tivesse chegado um pouquinho antes no Santos, o Santos estaria com o tipo que a Libertadores ganha já Se a gente tivesse chegado no início do ano, o Santos teria ganhando Paulistão com mais facilidade Agora já zoa, né? Já teria bem encaminhado na Libertadores Real-não de Borges Dois jogos, três jogos Nunca mais falo do Cason Do Cason, a gente já esqueceu ele, né? Borges, vem cá menino, deixa eu te mostrar como é que faz Borges já fez mais que o Cason no ano do Santos Naquela draga lá contra o Cruzeiro Com um a menos, né? Buscar quem empate lá Quem foi aquele ridículo lá, que deu uma voadora no meio de campo Não sei o que, Simon Vinicius Simon Quem que é esse cidadão? É, o zagueiro do Santos da base, né? Que tá ganhando chances entre os profissionais com o Ulissi, mas... É, o Santos jogou só com reservas e o Borges, né? O único titular já poupando pra Libertadores Nesse time que o Santos colocou em campo, vocês olham alguém de repente como Cara, com o novo Neymar é muito difícil de surgir, um novo Gans Mas alguém que tenha condições de chegar ao time titular do Santos em breve Como o São Paulo tem feito com a garotada O Santos também costuma fazer Eu vi, por exemplo, esse Felipe Anderson Que eu acho que ele nem jogou titular, né? Eu acho que ele entrou Ele entrou muito bem esse menino Felipe Anderson também teve chances durante o Colustão Ele fez o gol, inclusive, contra o Noroeste, né? O segundo gol do Santos Ele é uma das apostas, né? O Santos sempre tem uma dupla de apostas, né? Era o Diego Robinho, o Neymar e o Gans Se agora eles apostam muito no Neymar e o Thiago Alves O Thiago Alves, outro é atacante, né? O Thiago Alves tá tendo mais chances Achei um ciscador um pouquinho além da conta Sim, sim Tinha ser mais objetivo Ele tem, ele olha ali pelo Neymar, né? Que dribla, mas o Neymar dribla pra frente e sabe driblar, né? O Neymar do interior que estreou no time da Baixada, o Roger Que lá vai ser o Roger Gaúcho Ainda deve estar um pouco deslumbrado Meio perdido, né? Meio perdido em campo Mas o Muricy falou que pra o Santos conquistar o Brasileirão O Muricy que ganhou 4 dos últimos 5, né? É o grande vencedor aí Ele falou que o Santos precisa de elenco Não só esse... Ele falou que queimar, é meio que queimar a garotada Jogando ele, colocando eles todos nos jogos de titular, né? Já pra ir enfrentando times tradicionais como Cruzeiro, enfim Vocês acham que realmente o time do Santos precisa de um elenco mais forte? Se quiser ganhar um Brasileirão ou os titulares com essa garotada dá pra levar até o final? Pensando no Brasileirão, tem que reforçar sim Precisa de um bom zagueiro, né? Um zagueiro na reserva, tipo o Alex Silva O Alex Silva não vão deixar não, nem vem, nem vem O Alex Silva disse no final de semana que tá conversando com o Grêmio Eu acho que foi uma cutucada só porque o São Paulo ia pegar o Grêmio, enfim Então, o Santos precisa de um zagueiro, precisa de um volante, precisa de um meio-campo, né? Tá bem o gol, né? O Aranha ali O Aranha, ele tá guardando, tá bem E atacante, se tem o Borse agora, mas vai perder três também, ó Às vezes é bom trazer mais... Mas no volante, você não confia no Possebon, né? Não, não confio no Possebon No Charles eu ainda tô esperando, mas no Possebon Nem no Adriano eu confio muito, mas ele tá jogando bem Mas no Possebon, sinceramente, não sei o que o Manchester United viu naquele jogador Ah, quando o menino tem 17, 16 anos, né? Pagou o preço de banana, né? Sai baratinho, o Barcelona tá aí O Messi foi buscar na Argentina com o quê? 13 anos de idade 13 anos Esses pontos que o Santos... A gente pode dizer que o Santos perdeu, né? Nesse começo de campeonato Vocês acham que vai fazer falta? Ou o Santos fez o que tinha que fazer realmente? Já que tá totalmente voltado pra Libertadores E dá pra buscar, já que o Brasileirão são 30 e tantos rodados? Eu acho que tá até no lucro com o time em reserva, 5 pontos É uma vitória, dois empates e uma derrota, né? Cruzeiro tem dois, com o time principal Fluminense tem seis, Inter cinco O Inter tá ali, o Inter com o time titular, tá ali com o mesmo campeão Não, o Santos tá no lucro Óbvio que tivesse com o time completo, teria feito mais Então, sempre faz falta Sempre faz falta Você chega lá no final, você fica dois pontinhos atrás do campeão Você fala, ah, aquela, aquela... Aquele jogo, né? Aquele momento Mas o Santos, que tá totalmente focado na Libertadores Faz o primeiro jogo, inclusive, nessa quarta-feira Contra o Penharol, lá no Uruguai O Muricy, ele... É um título inédito, né? Pra ele Ele que ganhou, assim, um caminhão de Brasileirão Mas ainda não tem Libertadores Vocês acham que, de repente, o próprio time do Santos Que não vence a competição aí, há quase 50 anos Ir pro Muricy, um treinador que não tem esse título Pode pesar esse fato de ser uma decisão inédita pra eles? Eu acho que não pesa, porque não é decisão inédita, né? O Muricy já perdeu uma Libertadores É, perdeu pelo São Paulo, mas não lembre isso, né? Não lembra disso Mas, ó, o Arouca já perdeu Recordar é viver O Jonathan já perdeu O Edu Deracena Deracena, não O Elano já perdeu Ou seja, é um time de perdedores, esse time do Santos De técnico ao ponto esquerdo, né? Eu prefiro pensar que é um time cascudo e experiente Que tá pra essa... Cascudo, que não quer perder de novo É, exatamente É um time, assim, não é que nem o Santos de 2003 Que era a primeira Libertadores de todo mundo, até do Leão Não, é um time já rodado, experiente Que já, assim... Que já ganhou três títulos, inclusive, né? Recentes, com os dois paulistas E já viu como é disputar uma Libertadores Como é perder o primeiro jogo Como é reverter uma vantagem A resposta dessa final é que o Santos é favoritíssimo Então, é aí que tá O Penharol tá indo só com a camisa Então, a camisa, aliás, muito pesada Muito pesada Mas... Tradicionalíssima Na bola não dá pra comparar, não Enquanto um chegou na qualidade E mesmo assim, devendo o futebol O outro chegou só na raça E o Gans, vocês acham que tem condição de jogar? O Gans tá descartado? Nem deve viajar com o Santos? Que vocês acham que ele tá em campo Pro primeiro jogo? É, pro primeiro jogo eu acho que não, né? Pro primeiro jogo, descartado E já tá descartado, né? Pro segundo, acho que não Se tá clinicamente curado Intensifica a preparação aí Não precisa nem de ritmo de jogo, né? Por isso que o Santos tá até torcendo Pra adiar a final Por causa dos problemas lá que teve no vulcão Então começa a querer adiar Pensar nos deuses da bola Os aeroportos estão fechados Os aeroportos estão fechados Tem que jogar bom Não escreveu o Roger Gaúcho na Libertadores, não? Ah, pelo amor de Deus Bota o Roger Gaúcho Bota ele com as 10 aqui, ó Você sabe jogar com 10 E não colocar 10 no Roger Gaúcho Que que é isso? E que resultado vocês acham que Pensando numa derrota do Santos Que resultado dá pro Santos reverter O Santos que já tá acostumado aí, né? Como você falou A decidir em casa, jogar contra Precisando de resultado Mas numa final de Libertadores Dá pro Santos falar Ah, vamos perdendo por 1x0 2x0 Não, 2x1 Não, não tem gol Não tem gol fora Tem prorrogação Mas então perder de um gol Perder de um gol ainda dá Tranquilo, sossegar Mas acho que nenhum Não passa pela cabeça pro Santista Perder esse jogo lá, né? Sua cabeça, o que diz? Na cabeça eu acho que vai dar um empate Ou então Pode até parecer otimismo Mas eu acho que o Santos ganha, inclusive Mas eu acho que é mais provável É empate É, a gente fica aqui na Eu acho que Eu ando menos pé frio, viu? Fica tranquilo Não, eu gosto do BH Fala, fala Fala que o Santos vai ganhar Fala Eu acho que o Santos vai ser campeão Perdeu Perdeu o Playboy Ah, meu Deus do céu Vai perder Vai ficar gravado Vai ficar gravado Vai ficar gravado Já eliminou o VL Sessio Pra eliminar o Santos Dois minutos Dois minutos Jesus Cristo Martinúcio Fique de olho nesse cara Não é isso que eu tinha Bom, mas voltando a falar de Paulistão O líder Paulistão De Brasileirão Perdão Paulistão do Brasileirão Paulistão, exatamente São três times paulistas Entre os quatro primeiros É praticamente o Paulistão Tirando o Santos Que tá dando o Vecham No Brasileirão Os outros três Tão nadando de braçada Se o Brasileirão Terminasse hoje O Santos Tava fora da Sul-Americana Nem Sul-Americana Se vocês pegavam O Cruzeiro estaria rebaixado O nosso Cruzeiro Que a gente colocou Como um dos quatro Ali no ensino Mas o vamos sair do líder Invicto Melhor defesa Melhor ataque Melhor ataque também? Não, não é melhor ataque É quase O São Paulo Futebol Clube Que ganhou os seus quatro jogos Melhor ataque é do Mengão É, ataque é do Mengão Aliás, o Ronaldinho Em dois jogos Já sem marcar Sua conta Tá indo por água abaixo Não, falta sete Mas o São Paulo Com essas quatro vitórias Já é o melhor início dele Na história De um Brasileirão Vocês se surpreendem Com esse resultado Do São Paulo Vocês acham que é mais mérito Do São Paulo Ou demérito Dos outros times Que ainda não estão acertados E o São Paulo Tava com o mesmo time Do Paulistão Mas essa é a diferença O que a gente falou De vai fazer falta O São Paulo Tá fazendo o certo Não é nem questão De gordura Esse negócio de gordura É ilusão também É pra gol É pro Ronaldo Esse negócio de gordura É pro Ronaldo Gangue, perde O negócio é conquistar O máximo de pontos Não interessa Se é no começo Pra gordura Se é no meio Se é no final Você tem que focar sempre A liderança Focar sempre O topo da tabela E pra isso É atacar Principalmente Ponto fora de casa E isso O São Paulo Fez muito bem Quando jogou fora E no Morumbi Então se ele Ficar imbatido No Morumbi Foi Eu vi os poucos Lanços do jogo Do São Paulo Confesso Mas dizem que foi O melhor jogo Do São Paulo Nesse Brasileirão Tomou o empate Mas conseguiu Buscar a vitória Por 3 a 1 Sobre o Grêmio Depois de maneira Até tranquila Até os próprios jogadores Falaram que foi Com um golzinho Mandrake No final Golzinho Mandrake Impedido Mas releva A gente releva O Carpejano Ele tá apagando A minha língua Isso já é um fato Para mim O Carpejano Estaria fora Do Morumbi Faz tempo Mas você acha Que o São Paulo Tem condições De ser campeão Com o Carpejano E com o técnico Ou ainda é cedo Para falar É cedo Para falar Você é campeão Porque eu vejo O time do São Paulo Tem jogos Contra o Grêmio O São Paulo Jogou muito bem Mas contra o Figueirense O São Paulo Jogou muito mal Ganhou no último segundo Ganhou no último segundo Do jogo E o São Paulo É aquela coisa Você sempre olha Para o São Paulo E tem a sensação De que uma hora A bomba vai explodir Como explodiu No Paulistão Paulistão foi a mesma coisa O time foi lá Terminou ele primeiro Aí foi perder Do Santos Perdeu do Havaí Daí veio toda a crise E aí tem um Um agravante Com o Lucas Na Copa América E metade do time No Mundial Sub-20 Tem muita coisa Tem muita responsa Em cima do Lucas Mundial Sub-20 O pessoal está com o Edu Lucas Mas parece que tem um acordo Que quem vai para a Copa América É definitivamente Da seleção principal E aí não precisa jogar Sub-20 Que são o caso do Lucas E do Neymar Sim, sim Mas Bruno Vini Luiz Eduardo Wellington Casemiro Casemiro principalmente Que vai fazer mais fácil Casemiro eu diria Que é o chave do São Paulo Um meia-campista completo Um passe muito bom Eu já vi que não é só O Casemiro que é mascarado Torcedor do Casemiro Também mascarado Não, eu sou Eu não gosto muito Do Casemiro Para a Flavirada Acho que ele não é Um volante excepcional Também não tem um passe Magnífico Mas está jogando bem Então a gente tem que exaltar O momento dele Exatamente O Romário sempre foi marrento Sempre bateu no peito Falou que era o cara Mas ele sempre foi o cara Sempre foi o cara Se o Casemiro continuar Com essa mara toda Marcando gol Ele não conta Só a favor Porque ele marcou um contra E o que falar de Lionel Marlos O cara que desequilibrou O jogo contra o Grêmio Uma assistência A única coincidência É a canhotinha O Rogério já falou Que ele pode ser o Messi O Rogério está louco O Rogério falou isso Falou isso Falou Diz que chegou para o Marlos Antes dos jogos Ele conversa Marlos você quer ser o que? Um jogador qualquer Esquecido Mas você tem potencial Para ser o Messi O Rogério falou para ele Aí ele já cresceu O Bruno Mestre Falou que o Léo Fica meio emotivo Depois de velho Acho que o Rogério Também já está ficando Meio gaga O Rogério está gaga Ele anda falando Muita besteira O Marlos é apenas Um firulento Que às vezes Dá umas lambujas E faz um gol Mas ele não é Fazer titular O Fernandinho está jogando Acho que está machucado ainda Está meio que voltando Foi vetado Aliás o Fernandinho O Marlos até me confundo Porque é futebol muito parecido E pouco produtivo O Fernandinho até que Vinha bem do Paulista Antes de se machucar Bom mas vamos aproveitar Para eleger já nesse bloco No segundo bloco Tem muita coisa para a gente falar O fodão e o canelão da rodada Vamos eleger na verdade Só um No segundo bloco A gente elege o outro Canelão Canelão da rodada Meus palpites aqui para vocês Marcio Araújo do Palmeiras Um golaço contra Douglas do Grêmio O Grêmio que está Numa draga do caramba Quer dizer Tem seis pontos Mas jogou mal Contra o São Paulo O Douglas errou um passo Que deu origem Ao segundo gol de São Paulo O gol que desestabilizou o Grêmio O gol que desestabilizou o Grêmio E jogou muito mal O jogo Cuca ou o zagueiro O Léo do Cruzeiro Porque o Cruzeiro está Numa draga do inferno E o Léo Acho que o zagueiro Ele representa essa fase Deixou o Borges fazer um gol Eu comprei esse cara Para o meu cartola Para o cartola Você também percebeu Como ele está Pão de palpite Rodrigo Outro zagueiro Esse do Inter Que também está mal Das pernas Fez quase um gol contra No fim de semana Deu uma atabalhoada O meu voto é o último E o árbitro de Bahia E Atlético Mineiro Que anulou três gols Pelo menos dois legítimos Não deu um pênalti claro Para o Atlético Não, para o Bahia E marcou um outro pênalti Que não existiu São várias opções Olha, eu não sei nem o nome do árbitro Mas nem preciso Dar esse crédito para ele É o meu voto Tranquilamente Porque foi Muita lambança Eu também acho A arbitragem de uma maneira geral Foi bem Esse fim de semana Não tivemos nenhum lance Mas esse trio de arbitragem De Bahia e Atlético Mineiro Só fez cagada Não Esse aí vai ganhar Eu também voto no Só não ganhar por unanimidade Porque ele é do contrário Ele sempre não vota com a Ed Quem você vota? Não, não Dessa vez eu vou votar com o árbitro Só que essa vez É uma boa unanimidade Eu quero fazer uma menção Desonrosa Que existe essa expressão Mande, mande ver Eu estava comentando com o Júlio A fase do goleiro Renan Do Inter também Mas aquele O problema extra-campo É muito forte Você perdeu o pai e a mãe No intervalo de dois meses Não deve ser fácil Para cabeça do cara Grabo, né? No Então Eu vou falar com o júlio Renan